Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui no supermercado Costa, que fica dentro do shopping Estação Goiânia, tá tendo muitos pacotes de sementes de fruta, de morango, de maracujá. Olha gente, olha esse maracujá. Então, se você gosta de cuidar de planta, de plantar horta na sua casa, no seu quintal, venha aqui no mercado Costa, que fica dentro do shopping Estação Goiânia, ao lado da rodoviária da Feira Ripe. Olha os preços, os preços estão acessíveis. Olha os preços aqui das sementes. De alface, tem semente de alface, de rúcula, de manjericão, de mamão, de maracujá, morango, melancia, aqueles tomatinhos. Venha aqui conhecer o shopping Estação Goiânia e passa aqui no mercado Costa, do supermercado Costa. Tem algumas promoções.